Na última reportagem da série sobre os 55 anos do FGTS, vamos mostrar como o fundo também pode ser sacado em casos de doenças graves. Vamos entender melhor. Tânia descobriu que tinha câncer de mama em 2016. Por causa da doença, ela conseguiu sacar o dinheiro do fundo de garantia. Foi mais para sobreviver em si mesmo, a comida de cá, a alimentação, porque quando a gente está em tratamento, você tem que melhorar muito a sua alimentação, por causa da imunidade. O FGTS é a reserva financeira do trabalhador. Todo mês, o empregador deve depositar 8% do salário em uma conta vinculada ao empregado. Geralmente, esse valor é sacado quando há demissão sem justa causa ou aposentadoria, mas o fundo também pode ser retirado em outros casos. Entre eles estão câncer, AIDS ou doenças graves, como a esclerose múltipla, que é degenerativa e não tem cura. O saque também pode ser realizado caso algum dependente do contribuinte tenha essas enfermidades. Um trabalhador que trabalha cinco anos numa empresa e, porventura, a esposa dele venha a ser acometida do câncer, ele pode, é autorizado ele sacar esse fundo para justamente tentar cobrir os gastos do tratamento. Nos últimos 20 anos, mais de 970 mil pessoas com câncer sacaram o FGTS, somando um valor de cerca de 5 bilhões e 780 milhões de reais. Já entre os trabalhadores com AIDS, quase 4 milhões fizeram o saque, totalizando cerca de 2 bilhões e meio de reais. Outra possibilidade de saque é para as pessoas com deficiência que queiram adquirir uma órtese ou prótese.